Um homem teve a carteira roubada no centro de Ribeirão. Segundo o boletim de ocorrência, dois homens armados chegaram numa motocicleta e anunciaram o crime. R$ 4 mil foram levados da vítima. O caso foi encaminhado para o primeiro distrito policial. O homem foi preso após tentar furtar uma agência bancária hoje de madrugada no centro de Jabuticabau. O rapaz invadiu o banco, revirou armários e danificou equipamentos. O alarme disparou e ele foi flagrado pela PM. Ele foi levado e o suspeito foi apresentado na Polícia Federal de Ribeirão.